Não nada é mais como era antes, amanhã Eu sei já vai mudar aquilo que hoje mal me acostumei O mundo gira ao tempo, boas coisas não estão no seu lugar E assim meu coração vivendo em construção Lá fora eu vejo um temporal e aqui dentro é tão igual Eu tento me encontrar No olho desse furacão Quando eu seguro em sua mão Eu lembro, pertenço a um lugar Melhor assim você junto a mim Sem sequer notar a chuva vai passar E o céu a perto nos inspira A viver mais leve a vida Certos de que os ventos vão soprar Mas sempre a nosso favor Deixe que o tempo ensina Tem a mão a cada dia É presente insuficiente Onde sempre Deus nos guiará Tem gente apressada atrás de ilusão Estou na contramão Estou na contramão A sua palavra é minha direção Eu sigo um passo após o outro Mesmo assim é fácil tropeçar A sua presença força pra continuar Lá fora eu vejo um temporal e aqui dentro é tão igual Eu tento me encontrar No olho desse furacão Com o papel seguro em sua mão Me lembro, pertenço a um lugar Melhor assim você junto a mim Sem sequer notar a chuva vai passar E o céu a perto nos inspira A viver mais leve a vida Certos de que os ventos vão soprar Mas sempre a nosso favor Deixe que o tempo ensina Tem a calma a cada dia É um presente insuficiente Onde sempre Deus nos guiará Deus nos guiará Lá fora eu vejo um temporal E aqui dentro é tão igual Eu tento me encontrar No olho desse furacão Quando eu seguro a sua mão Eu lembro, pertenço a um lugar Melhor assim você junto a mim Sem sequer notar a chuva vai passar